A 123 Milhas não vai honrar os pacotes e passagens que foram vendidos para viagens a partir de setembro desse ano. Se você vai ter a sua viagem impactada ou se você já pensou em comprar passagens pela 123 Milhas, fica até o final desse vídeo porque com certeza vão ter várias informações relevantes para suas viagens daqui para frente. Primeiro de tudo, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve para não perder esse tipo de atualização. Qualquer mudança no mercado, nova estratégia, a gente vai trazer por aqui, então já se inscreve para ficar por dentro de tudo. Um outro aviso até mais importante, vai até essa semana as inscrições para o nosso curso de pesquisa avançada de passagens. Quem entra nessa abertura ainda tem acesso vitalício ao curso, à nossa comunidade fechada e ao nosso grupo de alertas. E qual que é a importância disso? Justamente para vocês primeiro, não ficarem na mão das empresas, de agências e vocês mesmos emitirem as suas próprias passagens. Galera, a gente está falando de sonho muitas vezes, primeira viagem para a Europa, primeira viagem para o exterior. Esse tipo de notícia acaba com a viagem e deixa um prejuízo gigante para muita gente. Então, um dos maiores objetivos do curso e da comunidade é que vocês tenham autonomia de planejar 100% a viagem pagando o menor preço possível. E caso alguém da comunidade, por exemplo, tenha comprado alguma passagem há mais tempo nessa tarifa e vai ser impactado, a gente também vai ajudar a conseguir identificar talvez outras estratégias, outras formas de emitir essa passagem pagando ainda mais barato. Então, ter um espaço da comunidade vai te ajudar com certeza em viagens daqui para frente. Então, só até essa semana as inscrições para o nosso curso com baita desconto. O link vai ficar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Então, galera, já vou compartilhar minha tela aí com vocês e vou chamando a atenção para alguns pontos aqui desse comunicado e trazendo algumas informações que podem ser também relevantes. Primeiro, que eles falam que esse cancelamento é da tarifa promo. Não 2, 3 milhas, nós temos diferentes tipos de passagem. Nós temos as tarifas promo, que são tarifas flexíveis, e nós temos também as tarifas normais, digamos assim, onde você sabe exatamente o dia que você vai viajar. Eu sempre me posicionei contra, já me perguntaram várias vezes lá no Instagram se eu era a favor de comprar tarifas flexíveis, que o valor estava muito barato, passagem de ida e volta para a Europa, mil reais, algumas passagens para os Estados Unidos, mil reais com hospedagem incluída. E eu nunca fui a favor porque essas tarifas promo, essas tarifas flexíveis, na prática, elas não existem. Então, eles estão te vendendo uma promessa de que eles vão conseguir lá no futuro emitir essa passagem, ou emitir esse pacote naquele valor. E para muitas pessoas, nesse caso agora dessa notícia, para milhares de pessoas, as viagens estão sendo canceladas. No comunicado, eles informam a suspensão de viagens previstas entre setembro e dezembro de 2023. Agora, já sendo mais realistas, a sua viagem está para 2024 e você também comprou nessa tarifa flexível. Eu não esperaria que eles vão honrar, muito provavelmente, qualquer passagem de setembro em diante, que não tenha o localizador aí emitido, não vai ser honrado. Seja uma passagem, seja também um pacote de viagem, beleza? E eles falam aqui embaixo que está sendo oferecido um voucher acrescido de uma correção de 150% do CDI. Qual que é o grande problema aqui do voucher? Ele é para ser usado na própria empresa. Mas olha como que isso é absurdo. Imagina que você foi lesado, comprou a passagem aqui, não vai ser honrado, perdeu, aí teve um baita prejuízo, e eles estão te oferecendo para comprar de novo com a mesma empresa. Se acontecesse comigo, eu não aceitaria o voucher e entraria com a medida judicial. Nós até fizemos já uma live interna na comunidade do curso com um advogado especializado em direito do passageiro, e ele fala sobre esse tipo de situação, que medidas judiciais normalmente vão te dar um retorno maior. Então, quais são algumas opções que eu sugiro que vocês considerem? Primeiro, busque orientações de um especialista, para que ele te oriente na melhor forma de proceder nesse tipo de situação. Caso o voucher atenda para a sua situação aí bem específica e você acha que compense, avalie para você já resolver para você. No meu caso, eu prefiro entrar com a medida judicial para realmente ter o reembolso que eu acho justo. Eu não acho que esse percentual que eles estão oferecendo vai compensar o aumento da passagem, cancelamento que você vai ter, então o prejuízo acaba sendo muito maior do que esse reembolso que eles estão oferecendo. E aí só alguns pontos importantes que eles destacaram aqui no site. A minha passagem já foi emitida, ela será mantida? E aí eles colocam em destaque, se você já recebeu o seu localizador ou e-ticket, a sua viagem está confirmada. Então, se você não tem um localizador, a sua viagem não vai acontecer, essa passagem não vai ser honrada. Por isso é importante, e a minha sugestão, busque ou cancelar suas reservas, se for possível, para você remarcar sua viagem em outro momento, ou pesquise diferentes opções de passagem mais barato, seja utilizando dinheiro, comidas para diferentes programas, utilizando tabelas fixas. Galera, esse foi um dos principais objetivos para ter criado o nosso curso, não só para vocês terem 100% de autonomia ao planejar uma viagem, não depender desse tipo de promoção, mas que para vocês multipliquem as suas possibilidades de escolha. Independente do momento, se é a temporada, se não é, você sempre tem várias formas de se chegar no mesmo destino. Então lá a gente aborda do básico até o mais avançado de pesquisas em dinheiro, e também do básico até o mais avançado de pesquisa utilizando das milhas. Então para quem não teve a emissão aqui do localizador, não serão emitidas essas passagens, não vai ser honrado. E aí como eu comentei no início do vídeo, para viagens a partir de janeiro de 2024, qual que é a orientação deles? Você já pode solicitar os seus vaults. Ou seja, eles já estão sinalizando que as passagens depois de dezembro também não serão honradas. Aqui eles deixam os principais canais para que você possa solicitar o vault e se atender para você. Qual que é o grande problema? Se você planejou a sua viagem com mais antecedência e agora já está mais próximo da viagem, vai ser muito difícil você conseguir um preço que vai atender pelo vault. Você com certeza vai ter que pagar um valor a mais. Então esse acaba sendo um grande impacto de uma notícia como essa em cima da hora. E para quem tem dúvida se pode receber esse reembolso em dinheiro ou não, a empresa coloca que o posicionamento dela não significa que seja a única alternativa. Posso optar por receber um ressarcimento em dinheiro? A resposta da 1, 2, 3 milhas é que o reembolso será por meio de vault. Então é esse vault com ajuste de 150% do CDI. Galera, infelizmente essa notícia vai acabar com a viagem de milhares de pessoas que compraram uma tarifa muito barata e acreditando que ia conseguir fazer a viagem, conseguir economizar e fazer a primeira viagem internacional, fazer uma viagem dos sonhos. E infelizmente esse tipo de notícia tem se tornado mais frequente. Por isso eu aconselho fortemente que vocês invistam em conhecimento, tenham autonomia na pesquisa de passagens, saibam encontrar os preços mais baratos para que vocês comprem as próprias passagens. Não deleguem isso para outra pessoa, não deleguem isso para uma agência que vai te fazer uma promessa e depois vai acabar com o seu sonho. Então se você realmente está disposto a aprender estratégias avançadas de pesquisa de passagens, fazer parte de uma comunidade focada nesse assunto, te convido a fazer parte do Método Trips. As inscrições estão abertas só até essa semana com baita desconto e o acesso ainda está sendo vitalício ao curso, à comunidade e ao nosso grupo de alertas. Todos os detalhes eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Nesse próximo mês vão ter várias atualizações e quem entra agora vai ter acesso a tudo que vier daqui para frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho